O lateral Guilherme Arana renovou o contrato com o Atlético. O vínculo dele agora vai até o fim, até dezembro de 2027. Mais quatro temporadas, o Atlético garante o jogador de seleção brasileira e um dos pilares do elenco. Teve uma valorização salarial e, logicamente, o Galo garante uma das suas principais peças, um jogador que é um dos mais antigos, mais experientes nesse atual elenco do Galo. Ele chegou no ano de 2020, portanto, Guilherme Arana. As conversas já estavam acontecendo, agora batido o martelo neste feriado. Ele renova o contrato com o Galo até dezembro de 2027. Todos os detalhes aqui na Itatiaia você acompanha do Galão da Massa.